E tem uma outra reportagem aqui que a gente havia comentado no começo do programa sobre o caso do casal de catadores que morreu num incêndio em Guarulhos. Eu tenho as primeiras imagens para te mostrar. Olha só o estado que ficou a casa. E aí a gente vê que também existe muito entulho, mas tem muito entulho e a polícia, e a perícia, perdão, acredita que isso possa ter ajudado a aumentar as chamas. Vamos ver a reportagem. O fogo destruiu todos os cômodos e a área externa da casa. O carro que estava na garagem também foi atingido. Os bombeiros tiveram que tirar o veículo para facilitar o acesso. Segundo os vizinhos, o casal juntava materiais para reciclagem. Eles eram uma pessoa simples, a gente ajudava eles com a reciclagem, eles saiam cedo para pegar a reciclagem. A gente achava até que eles não estavam aí, que a gente achava que eles já tinham saído e no fim eles estavam aí ainda. O incêndio começou por volta das quatro e meia da manhã. No imóvel, morava um casal de origem japonesa. Eram idosos. Eles não conseguiram sair da casa e morreram carbonizados. De acordo com moradores da rua, o casal tinha dois filhos, um que mora no Japão e outro no Brasil. No meio da manhã, a Nora e a neta chegaram ao local do incêndio, em estado de choque. Os vizinhos não acreditavam no que tinha acontecido. Eles contam que os catadores eram moradores antigos da rua. Tinham o hábito de acordar muito cedo e já sair para recolher objetos para reciclagem. Eles estavam de manhã fazendo um café, eu não sei, para poder sair, para poder recolher coisas, né? Eles estavam acumulando muita coisa e infelizmente aconteceu o pior. Desolada, a dona Jesuína olha para o que sobrou da casa. Ela mora ao lado e conta que na madrugada acordou sentindo um cheiro estranho. Quando foi até a rua, o fogo já tomava conta do imóvel. Ela ainda tentou chamar a moradora. Dona Inês, sai para a falha, tua casa está pegando fogo. O seu Newton, que mora em frente, diz que a vizinhança já se preocupava há algum tempo com as condições da casa. O casal de idosos passou a acumular muitos objetos no imóvel. E havia o risco de que alguma coisa acontecesse. Todo mundo já falava, nossa, isso aí qualquer dia vai pegar fogo aí o que aconteceu. E boa gente eles, viu? Era desse tamanho. Era 100%. Eu gostava muito deles. Agora o local está preservado para a perícia. E as causas do incêndio vão ser investigadas. Se vocês querem ter uma ideia, esse veículo aqui, nem os vizinhos sabiam da existência desse veículo. Esse veículo estava dentro da garagem e cheio de lixo. O Corpo de Bombeiros é que retirou esse veículo para fazer o combate. Ô Lombardi, quando é que o poder público pode trabalhar em cima de uma intervenção em situações parecidas como essa? A partir do instante de uma autorização da justiça. Só a justiça que pode autorizar. Você vai na prefeitura, a prefeitura entra com pedido no Ministério Público, o promotor pede para o juiz. Aí o juiz, sim, pode autorizar a saúde pública a entrar lá para saber a situação do agora. Vai ser difícil para a perícia descobrir o que começou com esse desculpa. Tem tanta coisa ali, olha. Acho que pode ter uma possibilidade de ter sido algum incêndio provocado por alguém? Não, não acredito, não. Porque uma coisa que me chamou atenção, que geralmente numa casa como essa aqui, a vizinhança toda iria reclamar do cheiro, de bicho que o lixo acumula. Ninguém falou mal do casal que estava morando ali, para ninguém que pareça. Então deve ter sido algum outro. Foi fazer o café, o vazamento de gás, possivelmente. A perícia, quem sabe, possa até... Vai ser difícil, mas são duas pessoas que morreram, infelizmente. Triste.